Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma opção de assinatura de TV pela internet, uma opção que não é tão conhecida, trabalha parecido com o serviço Zapping, algumas operadoras de internet tem esse plano nos seus pacotes, mas também tem um pacote que é aberto ao público. Nesse vídeo então, vamos falar um pouquinho sobre esse serviço chamado ITTV, destacando que é um serviço legalizado, eu fiz a pesquisa antes aqui, é uma empresa situada aqui no Brasil, inclusive tem o CNPJ direitinho, como vocês estão vendo aqui, eu fui atrás dessa informação, então é uma empresa registrada direitinho, deixando claro aqui, porque às vezes o YouTube aqui faz algumas classificações que a gente não entende de serviços que são legalizados, deixando claro então que é um serviço sim legalizado. Eles têm alguns pacotes, até pacotes muito completos, mas que não estão disponíveis para todo mundo assinar. O único pacote disponível para todo mundo mesmo que não utilize um serviço de alguma operadora de internet, provedor de internet, que é esse plano aqui chamado de Plano Smart Abertos. O valor é R$ 9,90 mensais e ainda você leva filmes e também um catálogo de séries. Está disponível em muitas plataformas, no computador, através do Google Chrome, navegador Firefox e também o navegador da Microsoft. Sistemas do Fire da Amazon, Android TV, sistema Roku, Chromecast, Nas Smartes da LG, com sistema WebOS, e também Smart Samsung, com sistema Tizen. Então, é uma gama muito grande, os principais sistemas de TVs, o serviço está disponível, além também de celulares e tablets, tanto Android como iOS. Então agora eu mostro um pouquinho para vocês quais são esses canais, adiantando para vocês que é uma grade bem básica, a maioria são canais abertos, canais que você encontra na Parabólica, alguns outros canais nem tão conhecidos, só que também você leva um catálogo de filmes e séries. Começando aqui dando uma olhada nos canais, para vocês terem uma noção do que você leva aí por R$ 9,90 mensal, são canais da TV aberta, temos os principais canais da TV aberta, temos um canal próprio da empresa, que é esse TV Itnet. Para quem sempre pergunta, tem a Rede Globo, através da TV Sergipe, não dá para nós reproduzir imagens, mas eu testei antes de gravar esse vídeo, então estão funcionando perfeitamente, sem travamento, todos esses canais aqui. Então essa TV Sergipe, na verdade, é a TV Globo, confesso para vocês que tem alguns canais aqui que eu não conheço, então se alguém porventura conhecer, quiser deixar nos comentários aí para nós, pessoas que acompanham o canal, estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, então às vezes algum canal é mais regionalizado, não é tão conhecido. E aqui, por exemplo, tem alguns canais que estão com um nome um pouco diferente, mas na verdade, quando você abre, é um canal conhecido. Por exemplo, esse canal aqui, TV Aperipê, é na verdade a TV Cultura. Nós temos Record, SBT, TV Atalaia, na verdade que é a TV Record, TV Alize, Empresários de Sucesso, TV Diário, Band Bahia, Band São Paulo, TV Brasil, Ideal TV, SBT, Aparecida, Canção Nova, TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, Gazeta, Rede Super, Rede 21, Rede TV, Canal Novo Tempo, Rede Vida, TV Evangelizar, Sesc TV, Agro Canal, Terra Viva, Canal do Boi, Hit, Climatempo, Futura, Polishop. Veja que são muitos canais da Parabólica, né? Canal Arte 1, um canal chamado Mais Família, confesso que não conheço, Canal Cine Brasil, TV Pai Eterno, Rede CNT, Jovem Pan News, Temos alguns canais de notícia, né? Como Jovem Pan News, Band News, Record News, Agromais, CNN Brasil, Top TV, Rede Família e Band Esportes. Olha só, tem até um canal de esporte, então o Band Esportes também está incluso. Essa é a grade aí pra quem procura TV linear, né? Canais abertos. Esses são os canais que você encontra nesse plano de R$ 9,90 mensais. São canais bem básicos, né? TV aberta mesmo, alguns canais regionalizados. Então, são essas opções que você encontra na parte de canais lineares. Na parte de filmes, vou passar rapidamente aqui pra vocês, tá? Não dá pra gente falar um por um. Eu achei até o catálogo bem extenso. Logo abaixo aqui do título, você pode ver o ano do filme. Alguns conteúdos antigos, mas tem conteúdo, por exemplo, 2015, 2019, 2021. 2021, achei um catálogo até bem razoável. Vou passar rapidamente aqui pra você, pra não ficar muito cansativo, né? Eu falar título por título. Então, é um catálogo bem extenso até de filmes. Se você observou, algumas opções aparecem, né? Uma tarja legendada, mas são poucos, tá? A maioria você tem dublado em português. Tem uma guia aqui também de séries. Aqui já é um pouco mais reduzida, pela olhada que eu dei anteriormente aqui. A maioria do conteúdo que está aqui é conteúdo nacional. Então, aqui você não vai encontrar muitas opções aí famosas, né? De séries. Inclusive, o catálogo é bem limitado, como vocês podem ver aqui. Mas temos aqui algumas coisas, então. Test Drive, Terra Brasil, Resgate 193, Operação Policial, Os Hermanos Perdidos no Brasil. Então, aqui é um pouco mais limitado. O catálogo maior mesmo é o de filmes, tá? Tem muitos filmes aqui. Então, basicamente, é esse o serviço, tá? É uma grade muito básica, né? Mas a quem possa interessar, então, tem aqueles canais abertos que você viu ali. Nos testes que a gente fez aqui, funcionou perfeitamente. Não houve travamento. Está disponível em muitas plataformas, né? O que é bom. Pra quem tiver interesse de testar, está disponível por 7 dias. Então, você pode fazer assinatura. Você coloca ali os seus dados. Coloca o seu cartão de crédito, né? E você tem 7 dias pra testar. Se você não gostar, você pode cancelar antes dos 7 dias, que não será cobrado nada por isso. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Essa opção que existe aqui no Brasil não é muito conhecida. Mas tem esse pacote básico que está aberto ao público. É o ItTV+. Se você colocar no Google ItTV, já vai aparecer o site deles. Você pode entrar aí pra dar uma olhada, uma explorada. E é isso então, gente. Agradeço a atenção de todo mundo. Não esquece de deixar aquele like aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.